Gosto de fazer as tampinhas do lixo assim, por dentro É o que? O problema é muito louco, né? Você conversa em qualquer lugar do centro que você vai riscar qualquer coisa Sempre vai chegar alguém dando uma multa de alguma coisa Deixa eu usar aí, deixa eu fazer aí Escolam um aí, escolam um cigarro aí, escolam um real aí Todo lugar do mundo é igual essa porra Pensando nesses bagulho de pão beat no vídeo E aí ele me deu um salve, fiquei felizão, emocionei Achei da hora, aí fiquei Fiquei escutando todos pra ver qual que ia ser da hora Pra imaginar pra fazer um rolê de tag Aí fiquei com um na cabeça Aí fiquei com um na cabeça Pão, 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 pão 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal